E hoje, para o Espaço na Grelha, temos o Mente Mágica. Mente Mágica, por favor, vem para aqui. Quem conhece o Mente Mágica aqui, por favor, pode levantar o anúncio, por favor. Como podem ver, ele trouxe claque, mas a claque preferiu ficar com as narcas, mas deu para não desverem a nossa cara. Ele começou a fazer barulho. O Mente Mágica, para quem não sabe, é um dos melhores golpidores de Anora. Pertence a LRPL, o golpimento da Primeira Liga. Um dos campeões, já vi cento e quatro, já vi cento e quatro de batalhas. 95. Bom, de quantas? Aprendeixo com quem? Blue Blue, Great Show. Não, mas ele tem muitos títulos na LRPL. Já saiu até uma matéria sobre ele no Jornal da Angola. Porque só nos prova que o Jornal da Angola publica qualquer merda. Não há mais critério de igualdade. Este é o rumo do jornalismo no nosso país. Criaram uma matéria sobre esse jovem. O nome dele é Mente Mágica. Mas por fora, quem lhe fala de bonito, Mente. O nome dele artístico completo deveria ser Mente Mágica, cara, trágica. Até de médio. Não se preocupe, a próxima temporada estou lá para a tua infância. Alguma vez vou te romper uma assim com rima, é? Estás a ver? É tipo o que eu posso dizer, velho. Eu vou te perar, mas nem entendas mal. Eu sou hétero. Eu estou hiponésia e sem dama. E o que eu vou te fazer serei conhecido como o primeiro niga que sujou o porco na lama. Pega a cara dele, parece que não tem namorada, mas se tem, coitada da miúda, no mínimo deve ser feia, muda, surda e muda. Eu, por isso, quando olho o Mente Mágica o olho e penso, vocês já imaginam um dia do parto? Ele nasceu com 3 quilos, e menos. O meio era o peso do corpo. E não, e para quem não percebeu, ele mandou uma boa rede, uma boa cabeça. Né? Ele até gosta de usar chapéu, mas não vou de chapéu. Pois não vou de chapéu, mas eu vou contar o que fazer aqui. Por favor, não me leva a mal, mas é por tua causa, que os nigas fazem chapéu não vai pedir aumento salarial. Quem conhece aquele boneco? O Megamind? Conhece o Megamind? Eu, quando vi o Mente Mágica, a primeira vez, eu quero, é o Megamind. Mas, não, o teu bonita que criou o Megamind, o criador do Megamind, olhou para isso, disse, não é exagerado. Ei! Demais. Mas, vamos ver, não, também, não vou contar, mas, vamos dar espaço a um, dar espaço, para continuar a grelhar o Mente Mágica, que eu chamo no palco, com aplausos, do Tiago Costa. Eu, eu, particularmente, estou com pena do lado de Wilson. Não, mas, acho que, entrar na cena da Rima, é mesmo, para te fatigar, e para... Relativamente ao Mente Mágica, tenho que dizer, desde já, que, quando soube, que eu ia, grelhar o Mente Mágica, fui diretamente ao YouTube, para ver os vídeos dele. Não é que fiquei teso? É muito vídeo, 95, aquela merda, foi dois meus dados todos. O Mente Mágica, é formado em Direito. A Procuradoria Geral da República, tem falta de quadros. Por que é que não vais ainda lá, a gente vai encontrar o dinheiro, o que o Zema deixou perder? Com essa tua cabeça, tu eras procurador, arguido, e notificado. Vocês sabem, vocês sabem, que o Mente Mágica, é... Pronto, ele tem essa cabeça. Ele é o único, que é, que quando ele está com uma dama, e diz, não, vou só pôr o cabecinha. Exatamente, a dar uma rir, e tudo isto. Bom, afinal, eu não sei de você que escondeu. Essa merda é enorme, é enorme. É provavelmente, das pessoas, das pessoas mais talentosas, mais brilhantes, que o nosso país tem. O que não vale de nada, porque às 18 horas, ainda sempre apaga todas as luzes. Não faz diferença. Mas é bastante talentoso. Tem muito, muito, muito talento. Eu sou fã. Mas também, eu sou fã do Papi de Júlio, e o Papi de Júlio. Eu, voltei a jogar, depois de saber que ia, olhar o, o Mente Mágica, voltei a jogar, stop, com o Mano Vicente. Nós temos uma população. Eu, vocês sabem, eu trabalho na procuradoria. Eu sou um dos procuradores, que fica a procurar o dinheiro, que esses gás todos roubaram. Por isso é que nós andamos ao passapol, mas eu estou a procuro. Eu e eles. Estava a jogar, stop, com o Mano Vicente. E caiu a letra M. Né? E nós. E eu. Mente. E ele. Manuel. Ok. Profissões. E eu. Mágica. E ele. O que? Mas espera aí. Estás a dizer que eu minto muito? Isto é. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O que é isso? Eu. Não, bota. E ele. Vou soltear. Desculpa. Você sabe quem é que eu sou? Não, bota. Desculpa. É que no outro dia, eu estava com um móvel, veio de Portugal. Portugal? Portugal? Pô. Portugal? Não, meu. Atentes. 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 Acabou isso. Não vai baixar. Fala os colónios, pô. E ficamos nessa, né? No final, para concluir, o que eu quero te dizer é que eu sei que tu não nasceste no dia 1, mas tu deverias ter nascido no dia 1, porque tu és muito bom para ser verdade, meu irmão. Parabéns. Sou mesmo muito topado e tenho muito orgulho, tenho muito orgulho de saber que eu tirei direito, tu tiraste direito, tu abacalhas boa gente, mas nunca ninguém te acha arrogante, filho da puta, do lado, essas merda todas. Valeu e, com timação, muito bom trabalho. Também tem a particularidade de que nunca obrigam a dançar, né? Sim, não, não, não. Tenho um cabeçudo aqui. Foi meu colega. Na escola usava uma cabeça dele para dar um exemplo do globo terrestre. Não, mas o momento mágico, se fosse o único homem na face da terra, as mulheres iam preferir serm lésbicas, todas. Não, mas vamos já voltar a mudar a continuidade. O próximo ouvinte grelhete é o vizinho. Então, não sei o que vem vir daí. É o vizinho dele. É o Orlando Capata. Por favor, Capata. Epa, se fosse aqui, pegava-lhe. Não sei se ele já preparou uma matilha lá para te esperar. Não, eu acho que o momento mágico é das pessoas mais difíceis de grelhar, mesmo. E eu tinha muito medo ao saber que ele ia estar aqui. Mas quando eu sei que magia é uma coisa que não é verdade, então não. É assim, o que vocês não sabem é que todo mágico usa truques, estás a ver? Todo mágico usa truques. Mas o momento mágico nem sempre usa truques. Ele é ele mesmo, estás a ver? Tanto mais que ele doou-se, não é? Foi recentemente ele doou-se para uma escola. A escola foi, parece, aqui há 228, aqui no Zamba 2, porque os alunos estavam a aprender sobre o corpo humano, então queriam um esqueleto vivo para poder... Epa, eu neguei, eu disse, eu sou sério, né? Mano é lá o momento mágico. E ainda logo, pronto, ficou, disse, não, eu tenho o crânio certo. Olha, o momento mágico estudou direito, graças a Deus, estudou direito, mas estudou direito porque a cabeça dele é nem torta, estás a ver? Então, quando nós temos uma folha no lado, quando pensamos, nota. E, para mim, o que eu mais admiro do momento mágico é que ele está sempre aberto. O momento mágico está sempre aberto para ideias, estás a ver para desenvolver coisas. E ele já nasceu com essa característica, vocês podem ver, até como prova disso, é que a boca dele não fecha, não é? Está sempre com os dentes à mostra, para mostrar que não, pode entrar, pode entrar. Por isso é que o Mano sabe muita coisa. Ele é um bom rompedor. Ele é um bom rompedor e não é muito fácil romper alguém. Eu acho que ele merece uma salva de palmas por ser rompido na infância. Sim, porque ele sabe, não é? Ele pertenceu ao signo virgem, mas um dia, depois de ele ser já violado, disse na pola, é melhor ser touro, não é? De virgem, já não tenho nada, não é? E, a coisa muito boa é que ele tem uma capacidade muito grande de construir ideias na hora, estás a ver? Ele consegue construir rimas exatamente na hora. O que não se compreende é como é que não sabe falar com uma mulher, está vendo? Tanto mais que a pessoa que está com ele, disse, é para eu te amo mesmo assim, pronto, cala, fecha a tua boca e beija o olho, não é? Se bem que teve que limpar as barbas depois, mas, pelo menos eles continuaram a sua relação e deu uma coisa, até hoje estão há 10 anos, nem nenhum filho, o que mostra que a mulher não quer mesmo o futuro com ele. Eu vou fechar essa possibilidade porque eu estou aqui a fazer esse na grelha improvisado porque, honestamente falando, nós somos vizinhos do bairro, até quase da rua e eu já ouvia falar dele e quando eu sabia que ele estaria aqui, fiquei ainda muito mais feliz e não fiz esforço nenhum, meu pai, para pesquisar vídeo dele nenhum, porque eu não lhe sigo. Já, ele não me interessa a barba. Sim, então, eu acho que ele merece uma salva de palmas por não ser ninguém, não é? E de tudo o que ele está aqui a mostrar, a coisa mais fixa que eu sei aqui é o tênis dele, que é um estilo coreundu, que é o estilo que eu chamo, estilo bolo, não é? Que é um tipo de tênis que... Não, a sério, eu acho que pode vir... Ele sabia, hoje choveu um bocadinho de manhã, então ele precaveu-se nesse futuro, tanto mais que a cueca dele é insuflada. Então, muito obrigado, não sei se estou exagerando o tempo, mas uma salva de palmas para esse grande homem, chupador de línguas. Obrigado. Deixa eu dizer que eu aumento mais, que eu aumento mais, ele é bom, e tem que ver que o problema de não falar que não tem talento, tem que se reconhecer, quando a pessoa mesmo tem, tem, tem mesmo, tem. Grande ui! Ô, vocês estão fingindo levantar a mão, se calhar só por não meter o muro. Mas conhece, já viram a batalha, já viram o Mente Mágica ali, olha, Mente Mágica foi o representante de Portugal, e para mostrar que é mesmo angolano, porque lá foi mostrar o que é Angola vale, eu desmambo, no momento crucial que perdeu. O Mente Mágica, o Mente Mágica, o Mente Mágica ganhou o puente de batalha, aqui é a moda, puente de batalha. Foi já na turma, se tiver na conjuntura, é ele. Burrada! Olhei, eu assisti um vídeo, eu falei, meu, nós já balamos o WESP, o Salmo Branco, esse tem mais sofrer em si! Não, mas pelo menos gostei, né, uma boa atitude, não gosto de navio, gosto de avião. Mas como vocês sabem, Angola é um país democrático, e mesmo que não fosse um convidado como ele, não podia ficar sem palavras, sem voz, então, Mente Mágica, como estás habituado, mais que é todo teu, niga! Rostri! Bom dia, boa noite a todos, para não falarem que sou mal-educado. Primeiramente, vou agradecer ao Ladilson pelo convite, né? Para ser advogado aqui na Grêmia, eu acho que só nesses termos é que conseguem me baixar, porque num conflito direto, eles sabem o que acontece. É, dizer que sou um só admirador deles, e conheço os trabalhos que eles fazem, quer pessoalmente, quer pelo YouTube, desde o Gozo aqui, um xarau da Autice, que está ali, em tarde de maio, eu nem gosto de fazer sumama. E há, um xarau da Autice, que está ali, eu acompanho, acompanho o Gozo aqui, e de forma recíproca, eles também acompanham o que eu faço, então, fiquei feliz pelo fato do Ladilson me convidar para isso, mas não sabia que faltasse tanto respeito, tanto respeito, mas eu não vou revelar, não vou relevar, né? Porque também o que eles disseram, não quando diz a verdade, mano. Ladilson me chamar de feio, ele é bonito. Vou narrar. Ladilson na selva, macaco se sente lindo. Mas atenção, mas tipo, e eles na introdução, tipo, a minha cena não é humor, né? Tipo, a minha cena não é humor, a minha cena é freestyle, batalhas de rap. E aí, eu fui na Tuga, também já estive no Brasil, e ele ainda nem teve em cama batela, mas pronto. Isso aqui não é interessante, né? Só para ver a distância, e latitude e longitude, isso é para quem percebe geografia, não para vocês que desistiram na segunda. E aí, pronto, falar mais de alguém que foi na Tuga, enquanto você não saiu voando, daí é complicado, porque do trajeto normal é casa aqui, mutamba, mutamba, casa. Você pode ir na ilha fazer pra mais se perder. Era suposto eu mandar algumas barras, tipo rimas, tá vendo? Mas sendo um freestyler, e não, não se gasta rimas com quem não percebe. Sendo um freestyler, tipo, eu posso entrar no espírito dele, também tentando enterter o pipo, assim, não sei quem. Mas, é para, se o pipo também não achar graça pelo quanto eu falava, tipo, a cara dele já é engraçada, então facilita. É, tipo, a cara dele é engraçada e facilita. Outro vizinho, tipo, é da minha banda, ele veio aqui, porque não, falou que eu não tinha um calma, você os cinco dedos, considera os cinco namorados. Isso é cuidado, é para de ver as fotos da minha de Sofia. Estava dormindo, acordar as quatro horas, pra bom. E aí, tipo, esse negócio não pode falar, é uma das coisas que já me importou, mesmo no freestyler. Tipo, a pessoa ataca, foi algo, você fez direito, mas torto, não sei o que, fez direito, atacam tanto direito, mas, opa, a Isabel, que fez matemática, está falhando as contas. e aí, e aí, epa, eu curto, não disse, disse também, o Nilson, fez direito na Tuga, a Universidade de Quimbra, chegou aqui, está fazendo humor. Se vai, não se desvistir, não sei. Isso é complicado, e é verdade. E aí, eu prefiro, Walter Felipe, que fez ciências econômicas e jurídicas, foi no banco roubar, do conflito, e tipo, lhe pagam a formação no exterior, chega aqui, é humorista, cara, com a tua relação com a lei, pô, blás, você, é daqueles, vale a pena, tipo, vale a pena aqueles que partiram os lábios, está da velha, ou até o que partiu a escola. Provavelmente, o pai sabe que não gastou com propina, mas você tinha tudo pago. E aí, tinha tudo pago, e eu, sempre, é humorista. E nunca fez de uma piada, com tipo, o argumento jurídico. isso é o mais crítico, agora está aqui, tipo, está falando sem, o problema é roubada, isso é um país de ladrão, bom, e aí, tipo, ele disse que eu tinha batalha natura, eu não perdi, epa, ele errou, mas também já estou a inventar, eu aqui em Angola está sendo normal, né, onde a procuradoria também é irra, e pronto. E aí, eu, 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 estava, eu, bater boa de palmas, eu não vou conseguir fazer rir, em, esse livro deixa de mostrar os barifins, могут, fecha a boca, dentro está amarelo, é. O Cláudio meu, não disse é o quê, não mora quem faz, ele ataca tantos cunduristas, como o traga ficou com os produtos da própria missa, porque não é só o latão. Arriba vem de sempre. Então, obrigado a todos que apareceram no evento do meu nome da Dilson. E se batem boi palma a ti dos deputados do EMP lá na Assembleia. Um gás que nunca deu opinião, bate o palma a cinco minutos. E a Olga só levanta a mão, tampouco vão ter problema nas mãos dos superiores. Então, obrigado a Dilson pelo convite. Estar alto aos mãos. Quem não acompanha a cena deles, tipo esse mamu, o canto, o canto filmar, né? Vira a câmera, como tem bonito, vai filmar feio. Olha aquela, né? Ela não trabalha em televisão, desculpa. Então, para quem não sabe, para perceberem mais do que se faz, tipo, eles têm as cenas, põe no YouTube, podem seguir com os aqui. Eu faço parte de uma liga do rompimento, também podem acompanhar e responder o rompimento da primeira liga. Graças a Deus, sou o mais titulado dos títulos. Já me presentei em Moçambique, em Portugal. Tenho dois convites para São Paulo e Brasil, para fazer parte da maior liga da América Latina. Isso não é fácil. Então, vou tomar as feitas. Então, vou tomar as feitas e um conselho para geral aqui. Isso foi brincadeira. Quem me encontrar na rua, não tenta ir em conflitos verbais. Não vou assumir as consequências. São as sucessos pequenininhos de corpo, mas de ideias extremamente bruto, tipo Camaze. Então, na street, mano. Deixa eu ver, pessoal. Obrigado, pessoal. Todos juntos. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.